Veja como que é simples criar a sua carteira de trabalho digital. Uma vez então criada a sua carteira, você poderá ter acesso a todos os seus registros de trabalho. O processo é bem simples, qualquer pessoa pode estar fazendo. O primeiro passo é você ir na Play Store e digitar carteira de trabalho digital. Assim que você entrar no aplicativo, será apresentado essa tela, explicando pra você que agora a sua carteira de trabalho é digital. E que para poder acessá-lo, você tem que ter uma conta no meu GOV. Se você não sabe como criar uma conta no meu GOV, olha aqui no meu canal que tem um vídeo explicando. Então depois que você já criou a sua conta, você vai vir aqui e colocar o seu CPF e na sequência a sua senha. Então assim que você avançar, essa é a tela de apresentação da sua carteira de trabalho digital. Então aqui vai aparecer as últimas anotações da sua carteira. Clicando aqui um pouco mais em cima no canto superior, você vai ter aqui a data da emissão da sua carteira digital. Aqui também, caso você queira, você consegue adicionar uma foto à sua carteira de trabalho. Já que nesta outra opção, você consegue ver os dados do empregador e a data de admissão em cada um deles. Na opção enviar, você pode estar selecionando todos os seus dados para enviar para alguém ou apenas um dado específico. Na opção aqui benefício, você vai ter aqui essas opções. Benefício, emergencial, seguro, desemprego, abono salarial. E aqui por último, você tem na opção mais aqui, você tem as dúvidas frequentes. Então aqui você pode estar esclarecendo as suas dúvidas. Inclusive aqui fala que a sua carteira física, aquela de papel, não será mais utilizada para fazer os contratos. E sim, somente a carteira de trabalho digital. É isso aí pessoal, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aqui para vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.